Quando era só um menino Eu aprendi a viver Ao ver meu pai lutando Firme, trabalhando E sempre me ensinando a crescer Seu exemplo foi uma rocha Que ficou em meu ser Eu pensava A personalidade E a integridade Deixou pecadas Pra seguir e andar E quando fala no céu Quando fala de Cristo Há uma glória em seu olhar Que consegue iluminar As janelas do meu ser Quando fala da família Das jornadas de sua vida Cresce um sentimento em mim Que me inspira a ser assim Tendo amor em meu viver O tempo foi se passando Emprego arrumei E me mudei O mundo e seus encantos Eu fui me aventurar E as luzes excitantes Eu busquei Várias vozes em meus ouvidos Tentavam ensinar-me aonde ir Mas meu pai me chamando Mas meu pai me chamando Foi me levantando Então mostrou-me a luz Pra eu seguir E quando fala do céu E quando fala do céu Quando fala de Cristo Há uma glória em seu olhar Que consegue iluminar As janelas do meu ser Quando fala da família Nas jornadas de sua vida Cresce um sentimento em mim Que me inspira a ser assim Tendo amor em meu viver Cresce um sentimento em mim Que me inspira a ser assim Tendo amor em meu viver Cresce um sentimento em mim